O nosso Catecismo fala de os pecados contra a fé. Claro, existem muitos tipos de pecado. Pecado de soberba, pecado de ganância, pecado de impureza, gula, ira, inveja, que a igreja chama de pecados capitais. Mas existe também o pecado contra a fé. E é um pecado diretamente contra Deus. Por quê? Porque São Paulo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O justo vive pela fé, São Paulo diz. O justo é o santo. Aquele que acredita em Deus, aquele que vive segundo a vontade de Deus, ele vive pela fé. Então, se a fé estiver distorcida, tudo vai ficar prejudicado. O Catecismo da Igreja fala disso. Inclusive, nesse nosso livro aqui, o Catecismo da Igreja responde de A a Z, onde eu fiz uma espécie de um dicionário da doutrina católica baseado no Catecismo. 100% baseado no Catecismo. Aqui, no parágrafo 2088, 2088, o Catecismo diz assim. O primeiro mandamento manda-nos alimentar e guardar com prudência e vigilância a nossa fé. Então, veja bem. Guardar com prudência e vigilância a nossa fé. E o Catecismo ensina uma coisa. Que a fé não é minha, nem sua. A fé é da Igreja. Nós dizemos, quando a gente reza, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas quem é que nos ensinou isso? A Igreja. Muitas vezes as pessoas têm que dizer assim. Ah, eu tenho crise de fé. Eu não sei se isso aqui é verdade ou não. Sabe por quê? Porque você está acreditando na sua fé. Se você acreditar na fé da Igreja, você não tem crise. Porque a Igreja tem dois mil anos e a Igreja nunca teve crise de fé. A Igreja nunca duvidou da doutrina que ela ensina sobre o credo, as verdades dogmáticas, quem é Deus, quem é a Igreja, quem é o Espírito Santo, quem é a Virgem Maria, os dogmas. A Igreja nunca teve dúvidas sobre os sacramentos. Nunca teve dúvidas sobre a moral católica, os mandamentos. Nunca teve dúvidas sobre a espiritualidade. Então, quem sustenta a nossa fé é a Igreja. Então, quando é que a gente peca contra a fé? Quando a gente duvida da Igreja. Duvida daquilo que a Igreja ensina. Por quê? Porque Jesus, Ele entregou o Reino de Deus na mão da Igreja. Está lá no Evangelho de São Lucas. Ele disse para os apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. Então, quem ouve a Igreja, quem ouve os apóstolos, ouve Jesus Cristo. Depois de outra passagem muito bonita, que Ele diz assim, Lucas 12, 32, Pequeno Rebanho, foi do agrado do Pai dar-vos o Reino. Ou seja, isso confiou, o Reino que Ele veio trazer do céu à terra, Ele entregou na mão da Igreja. Diz, cuide do Reino. Não temas, Pequeno Rebanho. Eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Entende? Então, a garantia que Jesus deu à Igreja é muito grande. Na última ceia, Ele disse, o Espírito Santo, que eu vou mandar vocês ensinar-vos a todas as coisas. Você entendeu? Então, peca contra a fé quem não acredita naquilo que a Igreja ensina. Quem, por exemplo, discorda daquilo que a Igreja ensina no magistério, no catecismo da Igreja. É um pecado contra a fé. Claro que é pecado contra a fé também você não ter fé. Ou seja, você duvidar, por exemplo, que Deus é nosso Pai, que Deus cuida de nós. E muitas vezes a gente sofre exatamente porque não tem fé. Porque Jesus disse, por exemplo, não vos preocupeis com a vossa vida. Porque o Pai do Céu sabe do que vocês precisam. Ora, se Ele cuida das aves do céu que não plantam, nem recolhem celeiros, nem nada, não vai cuidar de vocês, homens, criaturas, filhos de Deus. Mas a gente acredita nisso? Quantas vezes a gente fica arrancando os cabelos? Principalmente nas madrugadas. O que é isso? É falta de fé. Entende? É claro que a fé precisa ser alimentada. Ah, mas eu não tenho fé, eu sou fraco na fé. Os apóstolos disseram para Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. Eles disseram, sentiram também que não tinham, eram fracos na fé. Então, a fé é a confiança absoluta em Deus. É o abandono da vida, entregar as rédeas da vida nas mãos de Deus. Claro que isso é difícil. Mas como é que eu consigo isso? Exercitando a fé. E como é que eu exercito a fé? Rezando. Conversando com Deus. Aprendendo a entregar a Ele os meus pequenos problemas, os médios problemas, os grandes problemas. Entendeu? Rezando. Participando dos sacramentos, Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. A gente tem que ser mendigo de Deus. Ou seja, a gente tem que se pôr diante de Deus sabendo que nós não somos nada. Para quem que você dá uma esmola? Para quem é pobre? Se vem uma pessoa que chega para você, mostra uma certa aparência, uma certa riqueza, pede uma esmola, você vai dar? Não. Não precisa. A gente também precisa chegar diante de Deus achando que a gente tinha alguma coisa, você fala, Até logo. Mas se a gente chega diante de Deus como um mendigo, sem mim nada podeis fazer, aí Deus dá. Tudo isso é que fortalece a nossa fé. Não deixe a gente pecar contra a 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 fé. Amém.